E aí, humanos Rainbow Six com os negros Ah, Drezinho, brilha, Drezinho De Echo A gente precisa do que aqui, queridos? Pode ir, eu vou de Dock Eu não vou de Echo não Tem Valk Tem... Putum Dock é tão bom Quando liberar aí pra mim Só eu vou jogar Acho que eu vou de Capcom Libera o Echo pra Felipe jogar aí Ah não, verdade, é pobre Ah, seu sem graça Pobre De quem for rico Tem a skin que nem a minha Pessoal, vou abrir uma vaquinha lá pra Felipe comprar o Season Pass Vamos lá dar um guia É verdade, né o Felipe, a gente podia fazer aí Pelo amor de Deus Pô, ele podia ter feito esse bagulho Do BlackBead, né? A animação Ele tipo subindo numa moto e usando O bagulho da R1 Para brilha Precisamos proteger o container biológico Essa animação aí de Vitória, porra Imagina, Patrícia Essa animação de Vitória, ele coloca uma do BlackBead Subindo numa moto, daí E o do para brilha da moto, ele tira o bagulho da arma E põe no... É, vai ser legal, vai ser legal Né, pessoal Vai ser muito legal É, pessoal Muito legal Tô brincando Tô brincando, ia ser bom mesmo, cara Manter distância Eu sei que ia, eu acho que ia Eu ia adorar RS, RS 10 10 segundos Caralho, 10 segundos Vai no fac, vai no fac Quebra essa porra aí no fac Puxa a janela que é mais... Ah, meu Deus Não tá mais fazendo varanda essa merda Fazendo varanda essa merda Deu Eu acho que eu coloquei essa porra pro lado errado aqui, né É desse lado de dentro aqui, Patifinho Isso, querido Afastar da área de explosão Tô na área toda garagem mesmo Sério Bela numa bosta Minha câmera Nova câmera ativada e operando Encerrando Barrigada posicionada O Oscar quebrado O Oscar tá entrando pelo saguão principal ali Pelo tapete vermelho Tentei meter aquela maroteis mas não rolou, hein É, tem que entrar lá Já destruíram aqui, ó Entrou onde? Entrou onde? Não entrou, destruiu. Tapete vermelho ali. Ah, tá. Caralho. Acho que eu vou falar pra Novax que tudo tem tapete vermelho aqui. Aquela porta que tá pro lado de fora. Aquela porta daquele lá de fora. Tá, já vi aqui, Novax. Muito bom. Aí mesmo, Potip. Tá bom. Eu matei a Iba, hein? Sai agora. Sua posição foi comprometida. Ó, achei, ó. Tem em cima de mim aqui. Tem em cima de mim, tem em cima de mim. Ai meu Deus, o que que você fez? Tomei um tiro muito chantagem. Blackbridge tá onde? Tá na janela? Tá na janela, na esquerda da janela. Cê matou o Potip que tava ali no corredor? Matei nada e fui avistado. Quase destruiu a câmera da Valk aqui, por via das dúvidas. Matei um carinha ali, bobão. A gente jogou contra esse Batman. De novo. A Twitch, ela tá na escada. Fez um buraquinho. E pegou eu. Tô vendo aqui, ó. Cê sabe da onde eu tô falando? Ah, mano, ele veio mirado em mim, velho. Teve cá, eu tenho certeza. Corredor ali. Onde eu morri? Ela tá em cima do meu corpo. Ah, teve cá, mano. Ah, que vacilo. Eu tava com a C4, mano. Era só tu tacar a C4 na parede. É daí, mas ela tá na porta, no fato. Tá no objetivo. Ó, ó. Boa, Drizzy. Só ele, Drizzy. Ô, louco. Que... Nossa, foi muito rápido, velho. Caramba. 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 Nossa, vocês viram as Claymore ali fora? Se a gente tentasse marotar, pra gente tá fudido. Caramba. 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 Então, vale mais a pena comprar Ibana ou Apple? Caramba. Caramba. Vale a pena comprar Ibana. Um dos 2, porque o Patife nunca vai deixar você usar. Mas eu não jogo só com o Patife, eu jogo sozinho também Felipe, vamos juntar um dinheirinho aí e comprar um Season Pass, vai Gastar 25 mil de rap aí pra comprar esses dois é foda Eu tô juntando São os Youtubers mesmo? Mas vale a pena a Ivana, então? Então Muito bem, contêiner biológico localizado Ah, eu tenho Corre, Tereza Um drone lá no Natal Não vai dar tempo Inserção em 10 segundos Faltam 5 segundos Cuidado com a marotada Não vamos tomar bocão Ô Drizzy, eu vou com você, querido Pra fazer os buraquinhos pra você comer todo mundo Tem um cara naquela dinheirinho lá, mano Marotada Tem? Apareceu o pego Saiu já Tô sendo avistada Tomou dois tiros e meteu o pé Foda aquela janela aberta lá, agora o cara vai pular em cima deles, hein? Não é Não, alguém vai ter que... Não vai ter ministro da janela da esquerda, não Ministro da janela da esquerda, não Tá, não Vou misturar só dali, ó Tem câmera, não tem? Eu vou colocar a Britishard aqui que eu sou muito macho mesmo Foda-se Peraí, Drizzy, eu vou meter a Ivana na capa ali de dentro, lá Foda que eu precisava só de uma garantia aqui de cover, antes de... Eu acho que tem cara aqui na esquerda, mano Põe, põe daqui, ó Põe daqui, ó Daqui de trás Joga ali, ó É, então, é isso do inteiro, mas eu acho Vou meter o drone, ó Ai, 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 bala, bala, bala Vai? Vou pôr o drone na caula Vai, vai Vai Ó, caiu, moleque tomou ali de cima É Filipinha Vamos limpar em cima primeiro, paixão E aí, no faxão, nada? Tô vendo ninguém Liberado Não, aqui não tem ninguém, não Tava na sua frente Não, eu tava nem na sala Quem que você matou? Era o quê? Doc? O Hulk O Doc É Doc É só ele que tava em cima Segura no câmera, não tem câmera aqui não Diriz, eu tenho um buraco aqui, ó Mas eu tô com medo do cara do outro ângulo Peraí, eu vou entrar aí, Felipe Vai, vai, vai Drona aqui Ô, Diriz, consegue me dar cover? Tô pensando em flashar aqui e entrar, mano Ó, Diriz, flash, 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 flash Não, não entra, não entra, pode ir Tá Tem cara na direita que eu tô ouvindo, passa Ele tá parado mirando na janela Tem câmera aí em cima, ô Ah, e seu que foi por trás aqui? Deixa eu tomar um drone Peraí Vê se ele tá aí mesmo Tem wire ali, já foi destruído Mas é aquele, o seu cantinho aí, o seu cantinho tá clear ou tá zoado? Pode entrar, Patif, tem ninguém Ah, mas se eu entrar eu não vou tomar barra Pode entrar, pode entrar Dois é tudo bem, dois é tudo bem Ó, o cara, o cara veio fechar a porta do meu lado Tô dois é tudo bem, Patif Tomei, tô zonzo, tô zonzo, tô zonzo Na primeira sala, não tem ninguém Aí caí Ah, tá aberto ali, o ossapão Pode ser dando volta por baixo Estourei uma das paredes aqui do outro lado, Diriz Destrui o drone Destrui o drone Tô Tô com uma carga ainda da Ibana Ibana, nossa direita, tem a câmera da volta em cima A câmera da volta em cima Achei, achei, achei Cai, atras do content Atividade inimigas Tô dando a urtel, dando a urtel Nossa Passou pra ti Generei até a almas aqui Só um pouquinho A secundária dela é boa, mano. É igual a do Smoke. É igual do Sled, né? Também. Hum, é contente, né, mano? Tô pensando em meter um Jäger. Vamos, vamos cozinha. Vamos cozinha. É, porque lá é no Natal, não é na Clara Boy. Metei Jäger com o escudo, hein, queridos. Fortificar, hein, queridos. Não pode esquecer de fortificar essa porra aqui. Saúde, Filipinha. Os 18 anos são aí inesquecíveis. Tem que reforçar tudo, hein, brilhante. Não deixem pedra e subpedra. Ah, vou pôr os choques lá no frigorífico. Tem os choques lá, os choques lá é bom mesmo. Alguém fechou o Freezer? Olha eu aqui, não me acerta, não me acerta. Ou todos vendo seus tiros. Ah, é sério? Esse maluco faz um buraco com a arma, mano. Deu da puta. Deus! Sempre a porra do Blackbeard, mano. É sempre a porra do Blackbeard. Olha que mentira, eu nem tava com a cabeça. Ó, dentro da... É, tem uma Twitch do ladinho ali. Nofax subiu. Não, Nofax, tá fortificado. É outra parede, ó. É da frente, tá fortificado da frente. Tem dois lá, Nofax. Tem dois, Nofax. Se você caprichasse na sua C4 lá, GG, hein. Na sua direita, hein. Na sua direita, Nofaxinho. Ah, não, não. Ah, foda-se. É, recorre, recorre. Recute a cara que eu tenho... Tira a cara, time. Espere eles entrarem, vai. Ó, meu sistema de defesa ativo aí, salvando a vida de vocês. Caralho. Olha aí, esse não é o menino do Tibia. Ô, Listerinho, a gente tava conversando aqui, a gente tava preocupado com você, com voltar esse vício, entendeu? Por quê? Mas não tô jogando não, mano. Tá assim que a gente sabe. Eu entrei lá no servidor, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu não tô jogando. Você não era lá? Eu tô entrando nessa vida. Aqui é uma intervenção, tá? Intervenção. A gente viu, eu vi seu nick lá. Qual que era o nick mesmo, Drizzy, que ele tava usando? Eu até mandei o print pra você, mas eu esqueci. É, o anãozinho BR. É, anãozinho BR. A verdade, a gente já entrou. A gente já tava dormindo, filho. Eu dormi com a Thalita um pouquinho. O anãozinho? Vou botar o anãozinho pra dormir aí. Vou fazer o anãozinho BR. Tá lá no fuso, eu tô olhando lá, filho. Ok. Os caras pegaram o maluco da gente. Ó, entrou, entrou. Entrou, entrou. Ai. No fax, só o escudo dele aí no fax. Só você, Filipinha. Só você, Filipinha. Tá aí pelo outro lado também. Tô direito, Filipinha. Tô, tô direito. Esse mapa é tipo favela pra defender também, né? Sabe o que que eu fiz? Eu fui lá, amarei o game, e aí uma galera. A hora que eu tava voltando, tinha um buraquinho só na garagem. Um buraquinho tipo de coronhada. O que 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 fez naquele buraquinho? Eu fui lá e me tira a cara. Olha, ele tomou, né? Sempre assim, mano. A Twitch fez um buraquinho só também de um tio. Eu falei, caramba, um buraquinho aqui. Eu vou olhar pra esse buraco e matar, finalizar os caras que eu... Normalmente no filme que eu assisto, eu saio uma piroca desses buraquinhos. Então até que você se deu bem. Então não foi tão ruim. Ai, merda. É, não tá todo mundo em pânico, né? Que tem um bagulho desse. Todo mundo em pânico, um, eu acho. Que a mina tá no banheiro. Ele vai ouvir, ele vai ouvindo. Ele põe o meu olho no buraco. A piroca atravessa a cabeça, ele sai do outro lado, né? O pior é que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti a versão cortada. Então, tipo, não aparecia nada, tá ligado? Não fazia sentido nenhum aquela cena. Ai, quando eu fui assistir com a minha mãe, eu assisti assim, censura. Coloquei o DVD, tá ligado? O DVD não, acho que o VHS na época, sei lá. É, o VHS. Mano, aí vem aquela piroca. Sabe aquele momento que você tá com a sua mãe, assim, enrola o manudez? Aí você fica tipo... Mas o pior é que eu achava o bico muito em pânico, mano. Esses dias eu tava passando na... Sei lá, não tem intenção, eu tava passando nessa porra. Eu fui assistir, cara, é só vergonha alheia, mano. É, é besterol, né? Eu também rachava o bico, mas é muito besterol usar o americano. Hum. Eu assisti com a minha mãe, uma vez que eu falei, minha mãe, eu assisti a minha campanha, é mó legal. Porra, não, sério no fax, você não tem noção nenhuma mesmo, né? Nossa, eu fico com muita vergonha. Cara, que awkward esse, eu assisti a meu acompanhamento. É, você tá maluco. Eu tinha gostado de um pornô com a sua mãe. Mas, velho, foi muito vergonha o dia que saiu a pirocona e ficou batendo no cara, assim. Ai, meu Deus. Hum. Driz, vamos repetir, querido? Nossa, eu guiei muito um cara atirando a janela. Rapaz, ele tá toda com a cara cagada de sangue lá. Ô, Driz, segura aí, segura aí, eu vou dar uma dronada aí só pra ver como é que tá aí, né? Vou dar uma dronada lá, ó. Gente, andar de cima, a gente tem que tomar um... Driz, pera aí, eu vou jogar o drone, segura. Ó, seu canto aí tá livre. Tem um cara mirado da portinha tentando pegar a janela. A porta na esquerda tá aberta. Corredor da escada, tem um cara no corredor da escada. Ele subiu, ele subiu. Acho que ele vai pular na gente, hein? Fica ligeiro. Ele subiu no corredor da escada aí. Vai aparecer na porta aí, Felipe, a tua esquerda. Vai aparecer na porta aqui. Driz, eu vou estourar a parede. Tem alguém aqui dentro dessa sala? Ele deixou a escada de novo, Felipe. Não, dessa sala aqui não. Porra, errei dois tiros. Porra, atrás! Funcionou o meu negócio? O cara destruiu, o cara destruiu. Ah, pera? Putz, é que tem choque nessa porra? Tá na escada? Então vai destruir o sapão lá. Deve tá lá. Ó, passou no corredor agora, Driz. Passou a Frost no corredor. Ela tá no corredor ali, lá da frente da janela. Foi ela mesmo que destruiu. Foi ela mesmo que destruiu. Ah, e o Echo tá aqui dentro. O Echo tá aqui dentro, do lado da máquina aí. Do lado da máquina bizarra. Acho que ele tá deitado atrás da máquina bizarra, Driz. Ele tá parado ali, ó. É. Correu. Correu? Aqui na escada. Ele tava ali. Matei. Matou o Echo? Boa. Aham. Não, mas não era o Echo não. Era o Bench, ó. Era o Echo. Tá marcado lá, porra. Era o Echo. Era o Echo. Não, era o Bench que tava em cima. Driz, na porta, na porta, na porta. Frost na porta. Ó, o Bandit tá na escada aí, lá. Matei o Bench, matei o Bench. Frost na porta, mano. Matei a Frost também. Ai, caralho. O Hulk lá no outro, nesse caso, do outro lado. Aumentei o buraco. Tem drone aí? Alguém tem drone? Não, meu já era. O Hulk tava lá na coisinha. Ai, ai, tá dentro, tá dentro. Tá tirando de mim, de mim lá no cantinho. Tá na, tá na lareira. Lareira? Não sabia que ali era o nome. Matei um. Boa time, caralho. Boa time. Nossa, foi linda. Caramba, não sei como é que você enxergou aquela cabeça ali. Nossa, ele tava muito grande na minha tela. É engraçado, né? O jogo tem uns pontos de vista muito diferentes. Certeza que você não viu o que eu tava vendo, né, Felipinha. Ele tava full body na minha frente, assim. Tipo, um corpão. Full body. Ai, cozinha. Puta, cozinha de sala. Vamos na sala de leitura. Eu gosto de sala de leitura. Por mim, por mim, rola. É, eu não gosto não, mas se vocês querem. Eu não gosto também. Here we go! Não gosto nenhum desses três pontos. Não foda. É que a Ibane ali é foda, mano. Se abrir qualquer paradinha já era. Fiquei de bandido ou de mute. A Ibane, ela pode agora abrir as três pontinhas. Tem, tio. Ó, vamos fazer o seguinte. Tem que ficar dois dentro e três fora, mano. Cerca todos os lados dessa porra. Eu fico... Fora! Dentro. O Doc tem que ficar dentro também. Beleza. É, mas... O Doc... Hoje o inscrito escreveu assim no meu vídeo. Tô gravando, hein, Sterinho? Antes de você falar mal dos outros aí. O Ster é bom, mas o... Tá bom. Ele falou assim. O Ster é bom, mas o Drin é bom de... Ah, eu sou isso. É, 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 eu sou isso. De contas, se não tem vídeo, nunca aconteceu. Eu era quietinha, mas foi... Na verdade, tem um vídeo no meu canal que o Drin está 0 barra 3 de assistência. Dez segundos e contando. Ah, esqueci de colocar o Jäger aí dentro, queridos. Reforço difícil e andar dentro. Ô, tem que reforçar algum lugar aí em cima, não tem? Ô, Doc, fica aqui dentro comigo. Pode deixar colocar aí no contêiner biológico. Eita. Aí, Sterinho, vai deixar? Caralho. Moleque deve estar limpia. Eita. É carregado. Preciso de cobertura. O quê? Tá que beijou e morreu. Ô, Adrizi, caralho. Se eu puder da puta. Lucky bird is daddy. Is daddy. Ah, filha da mãe. Ih, tem o poste. Agora é essa aí. Tem que ir descontir minha câmera já, não? Ah, vamos brincar um pouquinho de eco, né? Já pode parar de se preocupar com as granadas. Desespero quando eu não consigo destruir o drone. Ó, tem dois aqui, ó. A Twitch tá aqui também. Onde? Onde? Ó, na janela de frente com o bagulho aqui tem. Eu tô vendo aqui. Vai em cima. Botar a cara eu pego. Caralho, sabe o que parece esse bagulho que o eco faz? Parece o tiro daquela balinha do gambaldi, mano. Caralho, eu não lembro do barulho do tiro da balinha do gambaldi, mano. E aí, fodeu. Eu destruí, eu destruí o carrinho, mas fodeu porque agora ele sabe onde eu tô. Tem que sair rushado daqui. Fugou a tua câmera, não faço pressão já não. Nossa, que bugado. Acho que entrou natal, hein. Nossa, entrou em cima aqui. Deitei. Fiquei jogando a câmera. O meu pai tá pronto. O seu bolso a pão. Ó, dentro do freezer tá indo pra escada ali, ó Patith. Tá no andar de cima? Tô indo. A Twitch tá... Termite a era. A Twitch tá do outro lado. A Twitch tá no outro lado. Ah, morri, morri, morri pra Ashe. Ashe tá na escada do fundo. Os dois tão em cima. Batatei, mano. Caralho que merda. Mó triste minha câmera não ter passado Já achei a Twitch Stuna ela, stuna ela pra caralho Ô louco Caralho de eles, assume Que você não faz ideia que você ia conseguir Vai, mete dois stun nela Não, eu tava vendo ela, calma aí A gente entrou na frente Tem que tá vivo comigo Tem uma câmera no corredor ali, você sabe Deixa eu ver Tem a do NoFax, isso, nessa entrada aí Sabe a entrada aberta ali Do tapete vermelho lá Ela tem que correr, mano Ela não vai ruxar pra aí não, Drizzy Outro lado, outro lado Outro lado, outro lado, outro lado, Drizzy Entrou Boa Muito bom, jogou ruim Que Hank é de linda O Drizzy, Drizzy é bom demais Demais Boa time Aí, Drizzy, e o seu 7 barra 1 aí Compensou com 9 barra 2 ou nem? Aliás, eu 1 barra 7, né? Pode ser de aumentar a minha humilhação aí 1 barra 7 É porque eu não tava com vocês, né, mano? Tava com uns idiotas lá Oh, e assim que a gente vai terminar esse vídeo Deixa o seu like aí, rapaz Você também Aí sabe que é você, hein? Eu não vou falar Ah, estragou Queria que ele fosse no vídeo comentar lá Falou, o idiota é bom Tá, é nóis Um beijo Fui